Sejam muito bem-vindos ao canal Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar aqui sobre Coding, vocês estão falando aqui com o Nobre Coding e hoje a gente vai falar e vai mostrar para vocês aqui algumas funções, assim como o banco do condutor, tá? Que essa função é a função de auxílio de entrada, ou seja, a função conhecida como Easy Entry, né? Entrada Fácil que seria a função onde a gente ativa em alguns modelos como o Jetta GLI, Passat e alguns outros modelos com banco elétrico da linha Volkswagen e da linha Audi, aonde quando você abre a porta do motorista, o banco ele recolhe, né? Ele vai para trás para facilitar a sua entrada, às vezes a pessoa ela é muito alta ou a pessoa ela é um pouquinho mais baixinha e usa o banco muito para frente e ela necessita, né? Que o banco ele recolha para trás para facilitar a sua entrada no carro ou até mesmo, né? Para pessoas mais idosas que tem um pouco mais de idade que precisa que o banco vá para trás para facilitar a sua entrada no carro. Então essa é uma função que ela é ativa via Coding, tá? Que ela pode ser ativa via Coding e essa é uma função muito legal, uma função que surgiu há pouco tempo no mercado, uma função nova que não existia até então nos modelos da linha Volkswagen e da linha Audi mas lembrando vocês que essa função ela só pode ser ativa nos modelos com memória de banco e nos modelos com banco elétrico, obviamente, assim a gente consegue fazer essa modificação no carro e consegue colocar essa função ativa para que você possa até mesmo ativar e desativar essa função no momento que você achar mais interessante. Então uma vez ativa ela aparece, ela nasce essa função na sua central multimídia para que você possa ativar e desativar no momento que for mais conveniente para você. A próxima função que a gente vai apresentar aqui no vídeo, que a gente vai mostrar para vocês agora é a função de recirculação do ar-condicionado. Não tem nada mais chato do que você entrar no carro, né? E ter que ficar todas as vezes ligando o ar-condicionado e clicando no recircular. Ligando o carro e clicando no recircular. Então a gente consegue, através da codificação, do coding que a gente faz com o VCDS, fazer essa modificação para que a gente deixe o recircular do ar-condicionado sempre na opção recircular, tá? Então a gente faz essa modificação uma vez e para sempre vai ficar no sistema de recirculação, tá bom pessoal? Então essa é a forma mais simples, mais rápida e mais fácil de fazer através do coding a recirculação do ar. Os carros originalmente de fábrica não vêm com essa função ativa, então a gente através do coding ativa essa função. Agora a gente vai mostrar aqui para vocês, se você tem interesse em ativar, né? Aqui nos links da descrição abaixo do vídeo você vai clicar em mais e você vai ter acesso a ver todos os links dos nossos cursos de coding, tá? Aqui você pode conferir para cada carro em específico ou o nosso primeiro curso, né? Que é o primeiro ali em cima, que a gente mostra para você todos os carros, todos os modelos inclusos e todas as funções para cada carro. Caso você queira entrar no ramo de coding, trabalhar, ganhar muito dinheiro, mudar de ramo, né? Conseguir conquistar a sua independência financeira, você pode então trabalhar no ramo de coding. Então aqui no site a gente tem todos os carros listados, como vocês estão vendo, e as funções também listadas para cada carro, tá bom? Esse daqui é o canal Nobre Motorsport, um canal que tem mais de 7 milhões de visualizações, um canal que nasceu em 2011, né? E desde então ele vem criando conteúdos e falando sobre coding para vocês. Então aqui estão alguns exemplos de vídeos com 30, 40, 50 mil visualizações há mais de 7, 8 anos atrás. Perfeito, pessoal? E é claro, nesse momento eu vou pedir apenas para que você se inscreva no canal, você pode dar essa força para a gente, deixar o seu like e deixar um comentário, se você já conhecia o coding, se você não conhecia e se você acha interessante trabalhar nessa área.